Foram três semanas para conseguir uma reserva aqui, tive que dizer que trabalhava para o governo. Sério? Disse que trabalhava na vigilância sanitária da cidade. Rachel, que coincidência. É, Bruce, que coincidência. É, Rachel, Natasha, Natasha, Rachel. Natasha, você é a primeira... É a primeira bailarina do balé de Moscou, sim. Nossa, Harvey vai me levar semana que vem. É mesmo? E você gosta de balé? Bruce, o promotor Harvey Dent. O famoso Bruce Wayne. A Rachel me falou tudo sobre você. Espero que nem tudo. Vamos colocar duas mesas juntas. Eu não sei se eles deixam. Ah, vão deixar, sim. Eu sou o dono. Como querer ter filhos numa cidade como essa? Bom, eu fui criado aqui e correu tudo bem. A mansão Wayne fica na cidade? Se é... a de Palisades, fica. Já que o novo promotor devia se informar onde sua jurisdição termina. Eu estava me referindo a uma cidade que idolatra um justiceiro mascarado. Gotham City se orgulha de ter um cidadão comum que luta pelo que é certo. Gotham precisa de heróis como você, que foi eleito, não de um homem que pensa estar acima da lei. Exato. Quem elegeu o Batman? Fomos nós. Todos nós que ficamos omissos e deixamos a Escória controlar a cidade. Mas é uma democracia, Harvey. Quando os inimigos chegavam aos portões, os romanos esqueciam a democracia e escolhiam um homem para proteger a cidade. Não era considerado uma honraria, mas um serviço público. Harvey, o último homem que eles escolheram para proteger a república se chamava César e ele nunca deixou o poder. Tá, tudo bem. Ou você morre herói ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Olha, seja o Batman quem for, ele não quer ser justiceiro o resto da vida. O Batman procura alguém para quem passar a bola. Alguém como você, Sr. Dent? Talvez. Se eu for capaz. E se Harvey Dent for o Vingador Mascarado? Se eu saísse todas as noites, alguém já teria notado. É, me convenceu. Eu vou promover uma festa para arrecadar fundos. Gentileza sua, Bruce, mas ainda tenho três anos de mandato. Não, você não entendeu. Uma festa com os meus amigos. E não vai precisar.